Muitos vocês querem aqui, essa é pra vocês puarem. Lá, 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 lá. Mais um tempo mais eu me lembro, você ficava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixa muito mais calmo O meu comportamento é egoísmo, é sempre aberto, é difícil Você me achava bem esquisito e eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento sentido Viver é uma arte, é um vício, só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Seu amor pode estar do seu lar O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água Eu hoje mesmo quase não erro que já estive sozinho E um dia eu seria o seu marido, o seu príncipe encantado Viver é uma arte, é um vício, só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O meu amor pode estar do seu lar O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor pode estar do seu lar É o valor que aquece a calma O amor que é amor pra quem vai Agora eu quero que vocês aí, vai, vai O amor que é amor Que aquece a calma O amor que é amor Aquece a calma O amor é o calor Que aquece a calma O amor que é amor Aquece a calma A água Muito obrigado O amor que é amor O amor que é amor O amor O amor O amor O amor